E aí amigos churrasqueiros, seja bem-vindo ao nosso canal churrasqueadas. Eu sou José Almiro, e hoje eu vou preparar para vocês uma picanha de uma forma inusitada. Picanha invertida, e tem mais, hein? Recheada. Você vai pegar uma picanha, a picanha em média, ela deve ter até 1,5 kg do gado nosso, do padrão brasileiro, um palmo, certo? E tem que ser amigo do açougueiro, para ele pegar uma picanha bacana para você. Você vai pegar uma faca legal, uma faca menor, abrir a picanha, certo? Com todo o carinho, para não separar as partes. E vai abrindo, vai até o final dela. Abrir um buracão dela aqui, aí a gente vai pegar essa menina, e inverter, certo? Vamos pegar esse lado aqui, você vai enfiar a mão com muito carinho, e ir puxando a pontinha. Essa aqui é a técnica, e vai virando devagarzinho, devagarzinho, puxando e virando. Pronto, está aí, olha, picanha invertida. Agora a gente vai rechear, e temperar essa danada. Dá um bom banho nela, de azeite. Olha que chique essa picanha, é uma maneira curiosa, diferente, de você surpreender os amigos. Ah, e se a capa de gordura, estiver muito espessa, aí você dá uma boa parada nela, para facilitar você, né? Besuntou bem a nossa picanha, agora a gente vai rechear. Você vai pegar uma mussarela, fatias finas, cortou aqui, com aquele carinho, churrasco gente. Não pode ter pressa, tem que ser tranquilo, sossegado. Aí, linguiça calabresa, a linguiça calabresa, geralmente vem assim, certo? Essa aqui, nós já cortamos as pontas, e tiramos o couro dela. E vamos cortar, fatias também, finas aqui, olha. Olha que bonito, preparar o recheio, da nossa picanha invertida. Uma pimenta dedo de moça, a pimenta dedo de moça, é muito curiosa. Não é só dedo de moça não, qualquer pimenta, que você utilizar, certo? Para você, diminuir um pouco, o ardume dela, você tira essa parte, essa membraninha aqui, que vem colada a semente. Aí você corta também, em tiras. Cortou em tiras aqui, para compor. Vai cortar umas fatias, bem fininhas, de bacon também, olha. Encaça o bacon, corta aqui no meio. Olha tanto de recheio, para a nossa picanha! Você que está nos assistindo no YouTube, você tem que se inscrever. Sabe por quê? Para receber mensagens, toda vez que sair um vídeo novo. Tá bom? Olha que bacana! Terminou os nossos recheios aqui, ok? A gente vai colocar, uma linguiça calabresa, um queijo mussarela. Você pode substituir o queijo mussarela, por queijo parmesão, provolone, que fica bacana também. Vamos rechear aqui, com bacon, pimentinha, para ficar muito bonita. Vai lá, dona pimenta! Está bem recheada a picanha. E na hora de você, temperar a sua picanha, eu vou sugerir, que você utilize agissal churrasco. É mais que sal, é muito mais gostoso! Olha isso! Pôs agissal de um lado, agissal do outro, terminou de passar o sal. Nós vamos envolver, essa menina agora, papel alumínio. E não esquece daquele segredinho, o lado brilhante, para o lado da carne. Sabe por quê? Para a carne não grudar nele. Deu aqui, umas duas, três voltas. Terminou de brilhar, bem brilhadinho? Braseiro nele! Nesse tipo de churrasqueira nossa, a gente vai deixar braseiro médio, um tempo do lado. Vamos virá-la, mais um tempo. Após tirar do papel alumínio, e conferir. Enquanto isso, siga a gente no Instagram, lá tem ao vivo! Meus amigos churrasqueiros, olha a nossa picanha. Ficou aqui, uma hora de um lado, certo? Uma hora do outro. Agora a gente vai conferir, tirar do alumínio. Nossa, que cheiro gostoso! Olha isso! Picanha invertida, recheado. Olha o queijinho derretendo, não foge não seu queijo, volta para cá menino. Muito bem, a nossa bela picanha, vai voltar. A gente vai deixar aqui agora, braseiro forte. E vai ficar girando de um lado, virando para o outro, certo? E daqui a pouco, tchape nela! Olha essa picanha, ficou cinco minutinhos, virando de um lado, cinco do outro. Olha isso aqui, amigo! Olha o espetáculo! Gente, brincadeira com essa picanha. Olha só, o recheio está querendo fugir, foge não, rapaz. Olha isso aqui, picanha invertida. Olha isso aqui, que coisa mais linda, maravilhosa, cheirosa. Amigo, vou te contar. Vem cá, cortar aqui o recheio. Olha, mas é bonita demais, é linda. Gente, vem cá menino, escapando ali. Olha, nossa, que aroma delicioso. Hum, bom! Muito bom! E aí, vocês gostaram dessa receita? Vá lá, inscreva-se no YouTube, lá as receitas estão completas. Um palmo, a média de um quilo e meio, certo? Deixa ela de lado aqui. Aí o Zé Almiro para, dá uma limpada nas mãos e na tábua aí. Piano no YouTube, inscreva-se. O que que eu falei errado? YouTube. Bem embrulhadinho, que eu vou ter que embrulhar de novo, que rasgou aqui. Segura aí, que é tudo mentira isso, não ficou legal isso não. Hum, está deliciosa, picante. Menorzinha. Delícia. Fazia tudo de novo? Só não, só experimentar. Eu vou me errando, nós vamos comendo. 3, 2, 1...